Música de Abertura Do novo update Que basicamente saiu na semana passada Pois, isso agora que está a sair Vocês já viram Mas pronto Peço desculpa por isto Sem stress Bem, e o que é que consiste este novo update? Antes de mais Há novos kits de música, eu não gosto De ouvir música ok, quando estou a jogar Mas há pessoal que gosta E os novos kits de música Temos também agora Steam Groups de Lobbys Pois é pessoal Now you have more options When it comes to choosing your teammates In addition to Parting with friends You can now view and enjoy Lobbys created by members of Steam Groups You belong to Steam Groups Lobbys Will be listed in Steam Groups tab On the main menu Ok? Portanto Main menu Deve ser aqui altos não? Curte Ou seja Isto Basicamente Faz com que A gente possa criar por exemplo Um grupo da Steam Ok? Vocês chegam aqui Metem MG Ok? Como vocês estão a ver aqui Public Steam Group Lobby É só para aquelas pessoas Que estão no meu grupo Isto é muito porreiro pessoal Isto é muito porreiro Ok? Então e Deixa-me ver aqui uma coisa Ok? Até aí como é que eu meto isto Digamos Do meu grupo Vai aceitar Aceitar Notchmining Prime Precisa batidas prime Mas permitir outras Ok? Dá para mudar aqui Not bad Ok? Não sei se já dava Se não Mas pronto Dá para Vocês chegarem aqui Porem só Procura De jogos Com partidas prime Ou seja Jogadores Que tenham Contas prime Ok pessoal Ou seja Quem não tiver Contas prime Eu não jogo Contra essa pessoa Ok? Pode ser um cheater Pode não ser Ok? Mas pronto Quem não tiver Contas prime Eu não jogo Nem com essa pessoa Nem contra essa pessoa Ok? Se for Por exemplo Se eu for agora Sozinho Eu não jogo Com ninguém Que não tenha Contas prime Ok pessoal Isto também é fixe Isto também é fixe Me dá permissões Então Partida privada Partida pública Choose a steam group From the options below Members of your group Will be able to join Your public lobby É isto mesmo É Está top Mano Está top Isto está muito A top Assim Isto está muito Top Assim Mas pronto Já Saíro Agora sim Vamos aqui então A nova caixa Sim agora Uma nova caixa Que é The glove case Ok pessoal Basicamente O que é que isto consiste Consiste que Temos uma caixa Com luvas Pois é pessoal Luvas com skins Para o CS Se for aqui Um inventário Ok? Deve aparecer aqui As minhas luvas Aqui está Estão a ver? Uau As minhas luvas A CT Espetáculo Espetáculo Isto são as minhas luvas A CT Ok? Deve ser as luvas Default Ok? E isto deve ser As luvas A T É As luvas A T Isto agora tem isto Não percebo Porquê Ok? Mas pronto Basicamente Temos aqui Esta Que é A Moto Eclipse Temos A Moto Spearmint A Moto deve ser O nome Da luva Ok? A Boom Ah a Boom É nice A Boom é nice Cold Mint Ah não Calma Isto deve ser Ou seja A Moto É digamos assim As luvas O formato das luvas Porque aqui Já muda Já é Oliver Ok? Epá Mas estas luvas aqui Não gosto muito delas Digo já Driver Ok? Driver É isso mesmo Pronto A Moto é este Epá Curto para estas luvas Assim pessoal Está muito a fixe Temos aqui esta Que é a Lunar Weave A Cribson Weave Peço desculpa A Driver Ok? Convoy Driver Diamondback Warps Leather Expresso luvas Tipo De Geekboxing Ok? Warps Spur DDPed Ok? Bandlands Rob Slaughter Nightpads Blond Hunt Charred Top Que aqui com a caveirazinha É mesmo top Blond Hunt Guerrilha Esta também é fixe Blond Hunt Bronzed Top Esta também é nice Blond Hunt Snake Beat Eu não vou estar A repetir A repetir Blond Hunt Não vale a pena Sport Pandora Box Ei esta luva Muita bonita Meu Sport Ages Maze Sport Arid Super Conduct Especialize Cribson Kimono Esta também é Muita nice Meu Ah que luvas Engraçadas Emerald Web Forest DDPed Foundation É sempre Se as imove Meu Ah E depois temos Armas Ok pessoal Temos aqui Arminhas Temos M4A4 Buzzkill Temos Temos a SSG08 Dragonfire Muito top Esta scout Ok Temos a Sweat of Westland Price Pá Também está fixe Ok Mas não é muito Muxilo por rosa Ok P90 Shallow Grave Temos a Famas Masha Industries Esta famas É bonita Gosto desta famas Temos Ah O SP Cyrex Também está Nice Também está Nice Uma SP Bacana Ok Created by Ah Isto deve ter sido Feito no Workshop Ok pessoal Temos a Nova Aguila M4A1S Flashback A G3 Stinger Também não está Más Também não está Más Dualberetas Royal Consort Curto estas Dualberetas Ok pessoal P2000 Turf Temos a Mk7 Mk7 Sonar Mk7 Sonar Mk7 esta aqui Mk9 Sunscale Galil Black Sand Esta se fosse Noutras cores Ficava engraçada Mk7 Cirrus Esta também é bonita Esta também é bonita A Glock Zoid Ironwork Ok E a CZ35 Auto Polymer Não sei se há mais alguma Não não há mais nenhuma Depois é outra vez As luvas E por aí fora Broadening Arms Hoje Updates inclui Steam Group Lobbies A new way To find people To play with As well A brand new gloves Music and more Read On details Ok pronto Details Então onde é que está aqui os details Updates Deixa eu ver aqui os updates Ah pera aí Isto foi de quando 28 de novembro Foi hoje pessoal Hoje não Ontem Ou seja Removeram os barris Do Outside The doors Leading into the B side Removeram os barris De fora Das portas do B Some props Bloquearam visibilidade Through some props Around the A8 Ok Bloquearam visibilidade Through some props Esta é a parte aqui True É através de qualquer coisa No bomb side A Ok Arranjaram também Alguns spots Onde o C4 Can't get stuck Onde o C4 Não pode ser plantado Ok E também Arranjaram Alguns bugs De gráfico Ok Devem ter feito Updates De FPS Não sei Também andaram Moxendo o mapa Train Ok Nice Not too bad Não está mal Não está mal Ok pessoal Não está mal Não sei como é que está o Dace 2 Agora Ok Mas pronto Basicamente andaram a mexer no mapa do C2 E no treino No treino mexeram bastante Mas se vocês quiserem Vão ao vosso CS Vão aqui onde diz Updates E veem tudo o que aconteceu Digamos assim De Updates Bem pessoal E como referi o vídeo É curto Ok Vocês podem estar a ver Mas já deixei Já deixei para Gold 4 ou Gold Ouro Mestre Ok Tenho que ver se Subo Tenho que ver se Chega Global Deve ser verdade Mas pronto Espero que tenham gostado Desse vídeo Pessoal Um vídeo curto Eu não estava à espera disto Confesso Eu cheguei E basicamente Vi Que tinha sido Uma caixa Nova De luvas E então Decidi fazer este vídeo Até porque Também não tenho muito tempo E então Epa Foi porreiro Ok Foi porreiro Mas pronto Fico por aqui Vão ao vosso traduzir Tchau Tchau